Salve, salve rapaziada, boêmias em mais uma oportunidade, e depois de uma semana sem postar vídeo, estou de volta com a corda toda, um pique total, vamos que vamos, opa, peraí, calma aí rapaziada, deixa eu manobrar aqui, pois é rapaziada, quando eu pensei que eu tinha melhorado, tive uma recaída, a coisa ficou feia, tive que ficar esse tempinho aí afastado, mas estou de volta, Horizon 2 na tela, continuidade daquela nossa jogatina da DLC de Porsche, falando em Porsche, estou aqui ó, a borda do Macan, que nós conquistamos na jogatina passada, muito maneiro, e como vocês pediram, vocês participaram, e eu sou muito grato por isso, a participação ficou bem legal, vocês pediram, e eu trago para vocês agora a jogatina no Spider, isso mesmo rapaziada, estou indo aí ó, de encontro, peguei um radar aqui, uma zona de velocidade, estou indo ao encontro do Spider, para a gente ver o que que essa lista de experiência irá nos proporcionar, então, vem com boêmias, e a gente ó, vamos ver aqui a média ó, 134,56, sem forçar, chuvinha leve caindo aí ó, morre desse Porsche Macan lindo demais, 2015, salvo engano, mas eu acredito que eu esteja certo, e vamos lá, atrás, vocês já podem ver ali ó, no minimapa, agora não dá, só da curva, olha ó, dá, agora dá para ver de novo ó, pontinho verde ali, simbolozinho, íconozinho do carro, é o Spider que nos espera, vamos aqui ó, seguir aqui o mapa, e é isso aí rapaziada, mais uma jogatina, vamos de DLC do Porsche, que está muito legal, vamos sempre fazendo, Porsche a Porsche, como vocês viram, eu conquistei o Macan, e estou vindo a bordo do Macan, quando nós conquistarmos o Spider, na próxima, eu estarei a bordo do próprio Spider, só para lembrar, os carros estão lá na lista, são 10 carros, e eles são gratuitos para quem fez a questão da DLC, obviamente, você pode baixar, tranquilamente, colocar na sua garagem, beleza, vamos aqui pertinho já, curtindo esse rolé, ah, vou fazer o seguinte, mas ali na frente, vou mostrar o exterior desse Macan, e vocês verão como ficou bonito, cara, olha, ficou lindo demais, cara, ó, deixa eu vir aqui ó, tão pertinho, ó, tô vendo aqui ó, é naquela subida ali ó, vou parar ali na subida, a gente dá uma olhada no exterior, apesar de estar noite, chuvoso, acho que dá para a gente ver de boa, será que aqui, acho que aqui não, deixa eu puxar um pouco mais para frente ó, o Spider tá ali ó, lindo demais, deixa eu parar aqui agora ó, vamos dar uma olhada, olha como ficou maneiro esse Macan rapaziada, se liga, olha isso, é isso mesmo rapaziada, Breaking Bad, olha cara, eu sou muito fã dessa rapaziada que sabe fazer um belo design, olha que coisa linda cara, olha que bom gosto cara, do malandro, cara, ficou muito fera, olha, sou muito fã cara, muito fã dessa rapaziada, eu não sou capaz de fazer uma parada dessa, não sou mesmo, olha o capô cara, não sou mesmo cara, parabéns a vocês que fazem designer cara, independente do jogo cara, fica lindo demais, valoriza demais cara o game, pô, muito muito maneiro, muito maneiro, agora vamos aqui ó, dar uma olhada de leve no Spider, olha só que coisa linda cara, olha, olha aquilo ali cara, olha isso, olha o que a gente vai pilotar, olha, dificuldade média rapaziada, olha, lista de experiência de Porsche, essa é a número 1, a do Macan não me lembro cara, eu acho que foi a 6, a de número 6, não me lembro rapaziada, não me lembro, mas essa é a lista 1, ó, leve o 918 Spider 2014 ao limite, então provavelmente a gente tem uma meta de velocidade aí, e vamos lá, ó, corra até o radar e detone a meta de velocidade, ali em cima ó, no canto superior direito a meta, 3.30, nós temos 3 minutos pra conseguir atingir essa meta, e ó, o ponto final, estamos a quase 5km, então eu posso devagar aqui ó, porque não vai dar pra gente fazer isso, a gente deve ter aí uma rodovia mais ou menos, pra fazer essa esticada, uma pequena entrada de curva pra dar uma dificultada, na nossa, a, na nossa, na nossa meta, mas vamos lá, apesar de que cara, olha, olha que pecado cara, colocar esse Spider nessa estrada de chão aqui ó, pô, que pecado cara, vamos lá, vamos lá, o Chino tá na nossa frente ó, 3.7km, cara não me lembro de ter rodovia aqui, na verdade a rodovia tá passando aqui em cima, a gente tá saindo de, de, da rodovia, praticamente, cara, eu não me lembro desse pedaço aqui que a gente vai encontrar cara, mas vamos lá, se tá 3.30 ali a gente, ó, ó, ponto de encontro, cara, ó, eu vou falar uma parada pra vocês, eu já fiz circuito aqui, se for o que eu tô pensando em que a gente tá indo pro aeroporto rapaziada, aquele ponto de encontro ali ó, acho que a gente tá indo pro aeroporto ó, ó, cara, perdi o carro, eita segura, segura Boeiras, é isso mesmo ó, sabia meu irmão, tamo no aeroporto, ih, retondo aeroporto, e eu já tenho uma parada em mente rapaziada, rapidinho já pensei, no próximo, me perdoem, quero pedir a gente ler de vocês, é, não precisam sugerir novos, deixa eu esticar aqui agora, rapidinho, deixa eu esticar, enquanto eu estico, eu vou falar, eu tenho uma ideia pra fazer aqui no aeroporto, e eu farei na próxima gameplay, então, nessa gameplay, não faça sugestão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 280, não faça sugestão, porque eu vou escolher o próximo carro, o próximo Porsche, 312, 15, vamos lá, acho que dá, hein, acho que dá, 200 metros, acho que dá, foi, 330, 331 rapaziada, mais uma, feita de prima, essa em média, mas mesmo em média, eu cheguei a 1km só acima da meta, vou fazer uma gameplay no próximo, vou trazer o Porsche, mas antes eu vou trazer uma surpresa pra vocês, que tem origem aqui no aeroporto, beleza rapaziada, uma pequena surpresa, mas tem origem aqui no aeroporto, eu acho que vocês vão gostar, uma rapaziada aí certamente vai gostar, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, desculpa essa ausência aí, durante uma semana, mas eu precisava me recuperar, precisava ficar um pouco afastado de computador, dessas paradas, mas estou de volta, corda total, agora bem recuperado, muito bem, valeu rapaziada, obrigado demais, sempre aquela força, aquela moral, aquele abraço. Obrigado. 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 Obrigado.